Que vocês gostam. Um destaque também, OLC. Pra quem não sabe, a gente tem... A galera vai vendo a batida do Rony. Sim, bateu muito bem. É impossível do goleiro pegar. A bola pegou na trave e foi pra dentro do gol. A gente tem aqui uma situação diferente do que o torcedor tá acostumado, né? Que normalmente os jogadores ficam no banco. 4 mil curtidas nesse segundo tempo. Turbina o dedo no like e deixa a sua curtida. Breno Lopes, dentro da área. Leva no fundo, faz o cruzamento. Rony! Rony! Gol! O do Palmeiras! Rony! Número 10, a dele! Jogada pelo lado esquerdo do Breno Lopes. Balançou pra cima da marcação, levou pro fundo. De pé esquerdo, cruza a bola pra segunda trave e Rony sozinho embaixo do gol. Vem, vamos lá. Tchau! E aí, vamos lá. Tchau, tchau!